As aulas de Axé são as mais disputadas. O motivo? Fazer um ano que eu estou aqui, eu vejo que a qualidade de vida dos alunos melhorou mais, a autoestima. Quando surgiu a casa da comunidade aqui, os alunos começaram a aparecer, a sair das drogas, sair da rua para vir fazer aula aqui, melhorando bastante. Mas quem pensa que só as jovens vêm dançar se engana? Hoje eu tenho alunos, vai de criança até adulto, senhoras também, tem gente que gosta, tem senhoras que gostam, agora tem senhoras que não gostam, mas negócios que homem que não dança, tem nada a ver mais não. Tabu já era. A comunidade aprova a iniciativa do espaço de socialização e já tem consciência da importância de lugares assim no bairro. Os adolescentes que vêm, eles eram ansiosos e ficavam na rua, não tinham o que fazer. Então, segunda, quarta e sexta, o dia inteiro, de 8 às 17 horas, nós temos o axé, onde que eles têm o prazer de vir para cá, mesmo que aí não faça aula, aqui é um lugar de socialização, de fazer amizade. Eles encontraram aqui na casa da comunidade um lugar onde que eles podem entrar, ir e vir à vontade. E melhoraram muito nisso. A gente trabalha também, vale ressaltar, a gente trabalha com palestras sobre violência sexual, violência doméstica, em rua, a gente passou aqui um vídeo, escola, muito interessante para eles. Nós agora vamos trazer uma palestra sobre AIDS, tudo que é relacionado aos temas da atualidade, a gente está tentando trazer para cá, para a casa da comunidade. É bom que tira as pessoas da rua, assim. O que você fazia antes de fazer a aula? Eu já fazia no programa Fica Viva, aí eu vim para cá também, para não ficar muito tempo à toa. Acho muito bom para os adolescentes que estão saindo da marginalidade, saindo das ruas. Aí vem para cá fazer dano.